Olá, eu sou a Sheila, técnica pedagoga do SATA conosco. E hoje trago mais uma atividade do programa Criança Feliz. Hoje temos o jogo da velha com peças de EVA, que é uma ferramenta que contribui na formação afetiva e cognitiva. E tem como característica lúdica e se torna atrativa e eficiente. É um jogo que promove exercício do raciocínio lógico, planejamento de estratégias, exercitando atenção, concentração. Como também despertando habilidades socioemocionais, como aprender a lidar com as vitórias, derrotas e frustrações. Com a regra simples, pode ser jogada em qualquer lugar. Você escolhe um participante e o objetivo do jogo é fazer em sequência de três símbolos iguais. Tanto na vertical, horizontal ou diagonal. Escolha dois participantes e quem conseguir preencher a linha primeiro com as figuras, vence a rodada. Se puder, mande um vídeo com a sua atividade aí de casa.